Olá, eu sou Baruque Magno, creoplaxista, com mais um vídeo para você, dessa vez te ensinando como tratar do encurtamento de perna. O paciente aqui está com a perna direita curta, e isso por causa de rotação de quadril que ele tem. Consequentemente, ele sente dores na região lombar, vai sentir dores no nervo ciático, etc. Então, eu vou te mostrar agora como fazer o procedimento. Mas antes, vamos medir aqui a perna dele para você ver, até como mede também. Por favor, Wesley, coloca seu queixo aqui, o queixo aqui em cima, tá? Vem cá, Anderson. A melhor forma de medir é pelo maléolo, tá? Que não tem erro, ó. Você pega aqui na pontinha do maléolo, bota seu dedo no indicador, o outro também, aqui, e mede, ó. Juntando aqui, tá vendo a diferença? Aqui tá mais alto, o meu dedo no indicador tá mais alto aqui, o maléolo tá mais alto. Então, quer dizer que existe um encurtamento aqui da perna direita. Como é que eu meço? Eu vou pedir para o paciente levantar o braço esquerdo para frente, como se fosse nadar. Ó, quando ele faz isso, a coluna acerta. Vou pedir para ele descer agora, o braço. Ó, volta o normal. Então, esse encurtamento de perna é por causa da coluna. Rotação de quadril e uma escoliose também, tá certo? Mostra aí levantando o braço, Anderson, para o pessoal ver como é. Levanta o braço, por favor, de novo aí, Wesley. Pronto. Assim, ó, tá vendo? Suspende o braço do lado contrário da perna. No caso, a perna direita, que tá curta, eu pedi para ele levantar o braço esquerdo. Agora, vamos ao procedimento, tá? Pedi para ele ficar de lado, de frente para mim. Fica de lado, mas de frente para mim. Lá de cá. Isso. Assim, de lado. Eu vou trazer ele para cá. Venha mais, chegue mais, chegue mais um pouquinho. Beleza. Assim. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou rotacionar ele, como você vê sempre nos outros vídeos. Ó. Pega aqui embaixo no braço, ó. Ele é muito flexível, ó. Fica com uma boa rotação. Tá, gole mais um pouquinho para cá. Ó. É a perna direita que está com encurtamento, certo? Mas, vamos fazer um ajuste aqui no quadril dele. Então, eu faço primeiro do lado da perna esquerda. Depois, eu vou lá onde está a perna curta, que é a direita, tá? Aqui, dobra a perna um pouquinho, relaxa. Então, eu vou pegar a perna do paciente, abrir, entrar aqui entre as pernas dele, tá? Segurar aqui, ó. O joelho dele, a perna dele aqui, ó. Com a minha perna assim, um pouco levantada, tá bom? Aqui, dessa maneira. E vou fazer o movimento no quadril dele, tá? Que serve para sacro, para a região sacra aqui. Sacro ilíaca, tá bom? Como é o ajuste? O ajuste é assim, ó. Pega aqui, na crista ilíaca aqui, ó. Essa parte do bumbum aqui, ó. Eu vou empurrar para cima e ir para o lado. Para cima e ir para o lado, tá? Movimento simultâneo, tá bom? Então, eu rotaciono ele aqui e faço o movimento. Eu vou segurar aqui em cima, posição melhor, tá? Ó, vamos lá? Ó. E fiz. Empurrei e voltei para cá. Empurrei e torci para cá, beleza? Vamos agora fazer o outro lado, tá? Não se preocupe com essa questão com o estalido. Nem sempre tem que haver estalido. Nem sempre tem que instalar. Mas ele disse que o quê? Instalou? Instalou, mas não deu para ouvir. Nem sempre a gente ouve. Mas o ajuste acontece. Fica do lado de cá agora, por favor. Do lado de cá. Eu tenho que ir para o lado de lá, por causa do fio aqui, né? Ó. Pronto, tá aqui. Vamos lá? Chegue mais para cá, por favor. Pronto, beleza. Ó. Ele já está na posição correta aí, ó. Faz aqui, ó. Puxo mais aqui, ó. Isso. Ele coloca a mão inferior, segurando no braço superior, acima do pulso. Chegue ele mais para cá um pouquinho. Muito bem. Tá? Ajeita a perna dele aqui, fica um pouquinho dobrada. Abra essa perna aqui, tá? Relaxa a perna. Pronto, beleza. Rotaciono ele aqui, ó. Na direção da maca, eu vou fazer o movimento. Aqui, ó. Segura aqui na região ilíaca, tá? Empurro para cima e para o lado. Para cima e para o lado, simultaneamente. Aqui, ó. Aqui. Ok, agora eu vi. Vou instalar aqui, beleza? Pronto. Coloca ele novamente aqui em decúbito ventral, de barriga para baixo. Fique, por favor, de novo. Aqui já está limpo, higienizado, fica soltando a touca, né? Não tem problema nenhum. Beleza. Pronto. Então, a perna direita. Então, eu vou fazer mais um ajuste, tá? Que vai auxiliar para melhorar, para ir corrigindo o cortamento de perna. Então, aqui, ó. Suspendo aqui. Pega aqui pelo joelho dele, ó. Assim, tá? Relaxa aqui. Suspendo e trago para cá e abro. E faço uma abertura aqui. Coloco minha mão aqui na cristilíaca, tá? Aqui. Tá bom? Aqui, ó. E vou, puxo para cá e empurro, ó. Beleza? E faço isso aqui para ajustar. Então, vamos agora fazer a medição para ver como é que tá? Fazer a medição agora. Desça mais um pouquinho, Wesley, por favor. Tirando a cabeça daí do buraco. Tá bom? Coloca o queixo aí. O braço para trás. Pronto, Anderson. Vem cá para medir. Para a gente dar uma olhada. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Uma léola aqui. De um lado e do outro. Ó pra aí. Certinho. Tá bom? Mostra lá os braços dele. Tá? Pronto. Certinho o braço. Não tá com o braço levantado. Tá certo? Porque quando levantar o braço, o que é certo? Ó a medição. Certinho. Tá vendo que beleza? Então, tá aí o vídeo para você. Tá certo? Fique à vontade, por favor. Pronto. Então, você gostou? Então, por gentileza, meu amigo, minha amiga, dê o like, compartilhe, divulgue. Tá certo? Isso é importante porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos relevantes para você. E a plataforma entende que é relevante e distribui para mais pessoas. E assim, você estará também ajudando outras pessoas a verem esse conteúdo de valor. Tá certo? Até o próximo vídeo.